As tainhas são peixes que pertencem à Tamira Mugilide e após o colapso da sardinha brasileira durante os anos 90, a pesca industrial de tainhas aumentou consideravelmente e elas acabaram sendo listadas como sobrepescadas pelo Ministério da Pesca e Equipultura. As tainhas são peixes gestorino-dependentes, ou seja, elas se reproduzem no mar, os ovos e larvas derivam em direção à costa, os juvenis se distribuem na zona de arrebentação marinha, onde entram nos estuários para usarem como zona de alimentação e criação até atingirem a maturidade e então saem novamente para se reproduzirem no mar. Além disso, os juvenis de tainhas podem usar como habitats alternativos os sangradouros, que são riachos que conectam banhadas de água doce que estão atrás das dunas com o mar. Ou seja, por meio da sua migração, ao longo do seu ciclo de vida, as tainhas podem conectar o ambiente marinho com o de água doce, podendo ser um elo trópico entre as teias alimentares. A espécie de tainha manjuliza é importante na pesca na região sul do Rio Grande do Sul, sendo que a sua captura ocorre principalmente quando elas se agregam para migrar e se reproduzirem no mar. Esse evento é conhecido como Corrida da Tainha. Além disso, nas últimas décadas, as ovas das tainhas têm adquirido um alto valor comercial. Como podemos perceber, as tainhas são capturadas principalmente antes de completar o seu ciclo de vida, ou seja, antes de se desovarem no mar. Isso pode levar a uma redução considerável no estoque desses peixes. Mas quais os impactos que isso pode ocasionar? Será que a quantidade de juvenis de tainhas que chegam nos ecossistemas posteiros diminuíram ao longo dos anos? Além do possível impacto econômico na pesca, quais os prejuízos que os ecossistemas de água doce, como por exemplo os sangradouros, poderiam sofrer com a perda da conectividade com o ecossistema marinho através dos juvenis de tainhas? Também, estudos demonstraram que os peixes de símbolos que habitam os sangradouros consorram os juvenis de tainhas. Mas será que essas tainhas proporcionam benefícios, nutrientes para esses predadores? Além disso, os juvenis de tainhas tem potencial para transportar nutrientes marinhos para os sangradouros de faro indireto, como por exemplo, através da urina. E esses nutrientes podem ser consumidos pelos produtores primários, como por exemplo, algas e plantas. Mas qual a quantidade de nutrientes esses juvenis de tainhas transportam para os sangradouros? E esses juvenis de tainhas? Ocorre em todos os sangradouros do sul da planície costeira do Rio Grande do Sul, desde a Praia do Cassino até a Barra do Chuí? E as plantações de piros, que são plantas exóticas, próximas aos sangradouros, elas podem afetar a qualidade da água e interferir na permanência dos juvenis de tainhas nesses ambientes? Esses são alguns questionamentos que eu pretendo responder com o meu projeto de tese de doutorado, junto com o meu orientador, Alexandre Garcia, no Programa de Pós-Gradulação em Biologia de Hemência e Aquáticos Continentais, na Universidade Federal do Rio Grande. Legenda Adriana Zanotto